Hoje tiramos o dia para vir na piscina, né, Girlene? A Ciramari já saiu com a Brenda. Olá! Fala olá. Fala olá. Fala olá. Essa piscina é bem pertinho da nossa casa. Não conhecia, né, Girlene e Ciramari que veio trazer a gente, né? Porque Ciramari quer ficar no tubogão, gente. A Ciramari não se contenta com uma piscina só, né, Girlene? Com uma piscina só, normal. Ela não, ela quer tubogão. Ela quer ficar no tubogão. Não esquece, tá? Girem aí pra vocês verem do outro lado aí. Só tem carro. Por enquanto só tem carro. Mas depois vocês vão ver o pessoal. Um lugarzinho bonitinho, né, Girlene? Que tranquila. Que tranquila. Isso se chama Oco, né? Na vadilinha. Isso. O que? A toalha. Não, você... Você é cabeçudo. Não, você tava com o celular na mão o tempo todo. Eu tava com o denginho de roupa me arrumando. Tá vendo aí? É um passo por cima. Só que pode gravar aqui dentro. O lugar é bastante agradável. Bem espaçoso. É um passo por cima. E pra mim não tem problema, não, de estar assim. É bastante, né? E aqui, Juliane, também é, tipo assim, é muito fundo de se preocupar com a criança? A Juliane é pra criança. E a pequenininha é mais lá em cima e vai botar nada. E essa aqui é mista. E aqui você deixa ela tranquila? Não, aqui eu tenho que entrar. Ah, sim. Aqui eu entro com ela. Ela sabe nadar, mas eu entro com ela. Já na outra, assim, eu deixo tranquila. Mas ela quer aqui, porque aqui ela... Por causa do tubogão. É, porque o de lá é mais... Ah, legal. E em qual que você vai? Desse aqui, nesse tubogão aqui? Ela vai nesse. Ah, eu vou querer ver, eu vou gravar. Então, o que você tá esperando? Eu tô pronta. Tá pronta? Tá pronta. Ok. Aqui. Não é aqui. Tá pronta. Ah, lá tá os torneiros. Será que não mora, não? Aqui, aqui. Mas não sai, né? Não sai. Não sai não, filha. Gente, ela quebrou a arvorezinha tão bonitinha. Ó, você sabe que todo mundo tá vendo. Quem? Ai, Jesus. Ah, mas eu não tô fazendo. Que linda. É verdade, isso é. Isso é esse. Amêndoa. Ah, é amêndoa. None. Que noni! Gente! É amêndoa. Gente, olha só. Que amêndoa. Gente, olha só. Olha só. Isso aqui é o quê, gente? Bota aí nos comentários aí embaixo. Isso aqui é amêndoa hoje, hein? Que amêndoa. Como noni. Ah, mentira. Gente, a amêndoa tá falando que é noni. Não, essa aqui é uma fruta grande assim, velho. Essa cresce aqui assim, velho. Essa não é amêndoa. Mas você sabe o que é amêndoa? Aham. Amêndoa, eu tô falando, é amêndoa? É, amêndoa. É, amêndoa. Mentira. Como noni. Gente, eu tô boba. Amêndoa aqui, fala. Mas você não vê planta de amêndoa aqui. Ah, mentira. Gente, eu tô... Eu conheço porque lá em casa tinha um pé dela, só que eles quebraram ele. Porque ela perdia e perdia o nome aqui. É uma fruta grande, amarela assim. Cresce assim, velho. Isso. Ô, Brenda. Isso aqui é pé de quê? Amêndoa. Tá vendo? Amêndoa. Gente, olha isso, ó. Pé de amêndoa pra mim. A Juliana tá falando que é noni. Aqui é noni. Não, ela tá falando que é noni. Mas noni é amêndoa? Não, noni é noni. Ela conhece amêndoa. Já foi. É fundo? Aqui eu começo não, mas lá é um pouquinho mais. Pra mim é fundo. Não. Vê primeiro pra depois descer no tobogã. Quando for descer no tobogã me fala que eu vou lá gravar. Vai lá, ó. Tá te chamando. Vou esperar aqueles... A gente só o que eu preciso achar. Ah, é? Aí, ó. E eu tô com vergonha, tá no meu amigo. Da criança. Pois é. Ó, acredite. Tem sempre pessoas pior que a gente. E nós boba, né? É verdade, ó. Fala sério. Ah, sim. Mas não tá fundo. Ela achou que tá fundo. Ela achou que tá fundo. Ela achou fundo? É. Se você quiser, você pode ir no lado das crianças, Brenda. Vai no outro. O outro é pra criança. O outro é raso. Ai, eu não tenho graça que ela é na outra. Eu sei. Eu vou perguntar na família de todos. Gente, eu conheço... Na minha terra, lá no Brasil, Rio de Janeiro, isso aí é conhecido como amêndoa. Pé de amêndoa. Noni é igual uma árvore, né? Porque lá perto de casa tem... Isso não significa assim, não. Não. Isso é enorme, então. E tem duas que... Aqui vai lá na minha amêndoa. Aqui a única amêndoa que tem aqui são as que importam. Hum? Quantas elas? Ciramari tá ali. Sentada. Brenda, não sei. Sentada? É. Ah, tá subindo lá. Vamos pro tobogã. É. Sei lá. Vamos lá ver. As coisas podem ficar aí mesmo? Tô. 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 Você vai ver nos comentários lá embaixo Olha que linda É isso Isso foi de mara É funda, Brenda? Aqui não Fiquei com medo de descer Fala sério, Brenda Ela desceu Falei Eu fiquei com medo de cair de lá de cima Meu Deus, gente Com medo de cair lá de cima Mãe, eu quero que você tire foto Filha, a foto eu vou tirar depois na câmera Não, filha, dá pra tirar Eu vou lá de novo Agora o povo vai ver só de lá Tá ali, ó É verdade, ela não sabe nadar Não, nadar, nadar não acredito não Mas mergulhar não sabe, ó Não morre afogada não Não, é só mergulhar Brenda Brenda Olha, e bem grande, né, Gilene? Bem grande aqui, né? Eles falaram que ia fazer outra piscina aqui Aqui? Exato Gente, me dá muito, amor É, me dá muito É, me dá muito Pra você precisar deitar isso aí É Bem espaçoso Pois, aqui ia ser show Aqui tem espaço pra caramba, ó Cada coisinha você tem medo Não precisa se preocupar com mesa Nossa, Deus Mas pra eles fecharem isso aqui pra mim um dia Não, não sei o que Imagina Aqui deve ser menos fácil Porque eles cobram por pessoas Isso Imagina Vão querer cobrar Não, que eu não tenho nem coragem de perguntar Ah, poderia, pô Não, que eu não tenho nem coragem de perguntar Pogando Ah, olha A foto Ah, olha Ah, olha Ah Ah Ande Ah 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 Tchau, tchau.